E aí pessoal, beleza? Isso aqui é o vídeo 2 desses 5 vídeos dessa playlist, onde eu resolvo questões de estequiometria. A mineração do calcário no Rio Grande do Norte, embora seja uma atividade que se destaca no setor econômico local, gerando empregos, renda e crescimento econômico para o Estado, também apresenta vários riscos ambientais. A cal, o óxido de cálcio, que é obtido pela decomposição térmica do calcário, fundamentalmente carbonato de cálcio, mesmo apresentando numerosas aplicações na indústria, na agricultura, dentre outros, emite dióxido de carbono para a atmosfera, conforme se observa na equação a seguir, que representa a decomposição do carbonato de cálcio. Com a decomposição de 400 kg de calcário, se emite para a atmosfera, aí você tem as alternativas falando em massas de CO2 que vão ser emitidas aí, certo? Então, beleza, eu tenho esses dados aqui para a massa molar, certo? Eu vou reescrever a reação química, ela já está balanceada, e eu vou destacar com quem eu vou trabalhar. Eu vou trabalhar com carbonato de cálcio e CO2, porque a questão quer saber que quantidade de CO2 vai ser emitida quando se decompõe uma certa quantidade de carbonato de cálcio, o calcário. Eu vou estabelecer as proporções molares, e pense bem, a questão está falando em massa, as respostas vão sair todas, estão todas em massa, então é legal converter esse 1 mol para massa, para tudo ficar falando na mesma língua. Então, como é que eu vou converter isso? Como é que eu chego a esses 100 gramas e 44 gramas? Eu tenho a massa molar aqui, para essas duas substâncias, e eu leio que 100 gramas está para 1 mol. Então, 1 mol vale 100 gramas. Deixe-se, se fosse 2, 3, 4, 5 mol, aí você faria uma regra de 3, bem simples. Mas é que como é 1 mol, já é esse valor aí. Por exemplo, para o CO2, 44 gramas por mol. 44 gramas está para 1 mol. Eu tenho justamente 1 mol, então é 44 gramas. Aí aqui entra a pergunta, quando você tem 400 quilogramas, eu converti para gramas, multiplica por mil, ou você pode colocar esse vezes 10 à terceira, é a mesma coisa. Quando você decompõe 400 quilogramas de calcário, qual a massa de CO2 que você libera? Então, quando você fizer essas continhas aí, você vai chegar ao resultado de 176 vezes 10 à terceira gramas, que é a mesma coisa que 176 quilogramas. A resposta é a letra D. Só lendo o que a gente fez, né? Significa o quê esse nosso trabalho? A gente determinou o quê? E quando você decompõe 400 quilogramas dessa substância aqui, do calcário, carbonato e cálcio, você emite para a atmosfera 176 quilogramas de CO2. Então, isso é para que essa resolução tenha ajudado você. Aqui é uma playlist de 5 questões sendo resolvidas desse assunto e tem outras playlists que eu vou montar que já devem estar concluídas aí no meu canal. Então, valeu!